O técnico Jorge Jesus vivia um momento de reação dentro do futebol turco no campeonato, na Liga Turca e, de repente, tudo andou para trás. Um fim de semana terrível para o português que, até hoje, é lembrado com muita saudade por numerosa parte da torcida do Flamengo. O resultado desastroso diante do Besiktas ocorre justamente no fim de semana em que Vitor Peireta consegue sua mais importante vitória à frente do Flamengo na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Vamos falar sobre esse momento do técnico Jorge Jesus nesse vídeo, que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Você acompanha Copa Comebol Libertadores, melhores momentos, lances mais importantes e os gols, e também da Copa Comebol Sul-Americana, a partir dessa semana no OneFootball. Isso mesmo, a bola vai rolar pelas duas competições mais importantes da Comebol, as duas competições mais relevantes da América do Sul. Você também segue acompanhando a Bundesliga, o Campeonato Alemão, que tem o novo líder, o Bayern, tem também mais campeonatos internacionais, vídeos e entrevistas e tempo real das principais competições pelo mundo. Você acompanha tudo isso no OneFootball. E eu vou mostrar para você, inclusive, as estatísticas do jogo do Fenerbahçe no fim de semana, estatísticas do OneFootball, aqui na tela, daqui a pouquinho, falando sobre essa situação do Jorge Jesus. Faça download no OneFootball, assim você apoia o canal, mostra a força do youtube.com.br Amaldo César para os nossos amigos do OneFootball. Pois é, o que acontece? O Fenerbahçe não perdia sete jogos dentro do Campeonato do Corpo, desde a derrota para o Galatasaray, que é o líder. Mas conseguiu se aproximar, porque você vê aí, nesse momento, tem um jogo a menos, e você vê a distância de pontos para o Fenerbahçe, que poderia cair para três pontos, se o time tivesse, no caso, cair para três pontos com o jogo atrasado, vencendo o jogo atrasado, se o time tivesse vencido o Besiktas. Ou seja, o Fenerbahçe tinha a chance de encostar no Galatasaray, que lidera, jogava em casa contra o Besiktas, são os três principais times do futebol da Turquia, fez um a zero, teve um jogador expulso o Besiktas, no começo do segundo tempo, e, ainda assim, o Fenerbahçe tomou quatro gols. O Besiktas fez 4 a 1 no final, o Fenerbahçe descontou, terminou o jogo, o gol dos Acréssamos, 4 a 2, uma derrota acachapante de um time treinado por Jorge Jesus, que, além de perder em casa, para um dos seus grandes rivais, da maneira que perdeu, com homem a mais, tomando quatro gols, como que você toma quatro gols com homem a mais? Não é impressionante? Pois é, mas aconteceu com o Fenerbahçe. É um time que também foi eliminado recentemente, há poucas semanas, da Europa League em casa, pela equipe do Sevilha, então treinado pelo Jorge Sampaoli, que já foi demitido do time espanhol. Então, o Fenerbahçe tem uma situação muito delicada, a temporada não é boa, o Jorge Jesus, que tinha aí uma esperança de encostar no líder e brigar pelo título turco da temporada, agora vê essa possibilidade diminuir, com as sequelas da derrota. Muita especulação sobre a sua saída do clube e tudo mais, não se sabe o que vai, de fato, acontecer, mas o fato é que o Jorge Jesus, desde que saiu do Flamengo, não conseguiu títulos, não conseguiu sucesso. Foi para o Benfica, não deu certo, teve um grande efeito que foi classificar a equipe portuguesa na Liga dos Campeões, num grupo que tinha o Barcelona, é verdade, o Barcelona passando por uma reconstrução, meio que enfraquecido, mas não importa, era o Barcelona, ele conseguiu avançar, aí foi demitido ao final de 2021, depois de derrotas seguidas para o Porto, no Campeonato Português e também da Taça de Portugal, que é a Copa do Brasil, lá do país ibérico, e, na sequência, ao assumir o Fenerbahçe, ainda não conseguiu entregar ao time turco aquilo que o seu torcedor fanático deseja, que é levantar taças, ou avançar em competição internacional até fases decisivas, o que também não foi possível com a eliminação da Liga Europa. O fato é o seguinte, Jorge Jesus é ruim? Não, ele é um ótimo técnico, mostrou isso no Brasil, mas a maré não é boa. Os últimos trabalhos não resultaram no sucesso minimamente próximo daquilo que ele alcançou no futebol brasileiro. E aí é importante o torcedor entender, especialmente aqueles que veem o Fenerbahçe perdendo, e a possibilidade do Português ficar novamente aí no mercado, como ele vai voltar para o Flamengo, tudo vai ser como antes. Esses números, esses resultados, esse retrospecto recente do JJ deixam bem evidente que uma possível volta dele ao Flamengo não garantiria nada, nada, nada. Não é garantia de sucesso, é um outro momento. Jogadores que com ele trabalharam em uma determinada rotação em 2019-2020 estão mais velhos, 3, 4 anos. No caso do Everton Ribeiro, por exemplo, o elenco mudou, o patamar do Flamengo mudou, títulos foram conquistados também sem ele. Mais um brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, entre outras taças. O Flamengo trocou de técnico demais depois dele. Saiu o Jorge Jesus, entrou o Domênic Torrente, entrou depois o Rogério Senne, veio o Renato Gaúcho, depois o Paulo Souza, o Dorival Júnior e agora o Vitor Pereira. São seis técnicos depois de sua saída. E no meio dessa troca toda, dessa confusão toda do futebol do Flamengo, que é sempre muito errático, o Flamengo ganhou títulos importantes, é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores na América. E continua aí brigando por títulos, apesar de um início de temporada muito ruim, com derrotas nas disputas de outras taças. Mas está aí próximo agora de ganhar o Carioca. Tem uma vantagem muito boa sobre o Fluminense depois dos 2x0 de sábado. Então o que vemos aí é a comprovação inequívoca de que se o Jorge Jesus um dia voltar ao Flamengo, se isso um dia acontecer, seja lá quando for, ele pode conseguir um êxito tremendo e pode ser um fiasco. E pode ser uma temporada normal, sem muito brilho, ninguém sabe. De lá para cá também mudou o futebol. Os conceitos táticos, técnicos, os novos treinadores vieram para o país. O cenário que ele encontrou em 19 já não existe mais. A cobrança, o nível de cobrança, o entendimento também do jogo, acho que para muitos profissionais já se transformou. Houve uma evolução. Não é uma grande evolução, mas há uma evolução. Então é muito importante o torcedor rubro-negro entender isso. Agora eu acho, por exemplo, que ele pode fazer um bom trabalho na seleção, no Flamengo, em qualquer lugar, desde que as coisas colaborem. Ele é capaz, é um bom técnico, não está funcionando lá na Turquia, não funcionou bem em Portugal, mas isso não quer dizer que ele não seja capaz. Outros treinadores já passaram também por momentos difíceis na carreira, de temporadas seguidas sem êxito, e depois retomaram caminhos vitoriosos. Você vê aí vários exemplos ao longo do futebol internacional. Pode acontecer com o Jorge Jesus? Pode. Mas certeza de título, de vitória, esse imaginário rubro-negro, de muitos torcedores do Flamengo, ele é completamente desconectado da realidade. E o momento do Jorge Jesus no Fenebate apenas confirma essa óbvia tese. Esse vídeo tem um patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo, link na descrição. Não deixe de fazer o download para você acompanhar os lances e os gols da Copa Libertadores, Copa Comebol Libertadores e Copa Comebol Sul-Americana, torneios importantes aqui da América do Sul que recomeçam nesse meio de semana. Faça também a sua visita aos nossos links aqui na descrição do vídeo para o canal de cortes, o melhor das nossas lives, clube de membros, maneira de você apoiar o nosso canal, blog do Mauro César no AllSport, todo dia um texto sobre futebol, também aqui embaixo o link para o curso online de jornalismo esportivo e, claro, use 360. Lá você encontra produtos do canal, da Live Soft Shop, entre outros. Você tem aí a promoção na tela, você pode comprar com desconto usando o cupom Mauro e vai valer muito a pena, tenho certeza, porque são produtos muito legais e a maneira de você vestir uma camisa bacana, uma camiseta maneira, ter uma caneca show de bola e também prestigiar o nosso trabalho e também do pessoal do Uso 360 que traz produtos, oferece produtos de muito boa qualidade. Por isso, nós estamos com eles, é lógico, evidentemente. Lembrando mais uma vez, estaremos live nessa quarta-feira depois de Alcas e Flamengo, jogo pela Copa Libertadores da América, a estreia do atual campeão no torneio internacional. E é isso, valeu, saudações.